Beijo pra começar, amor? Beijo, amor. Olá, eu sou o Luciano. Olá, eu sou a Cibélia. E esse é o canal... Série Beijando! Puta, que pariu! Bom, estamos aqui de novo, mais uma vez, depois de acabar de assistir o último episódio da primeira temporada de Westworld. Meio sem palavras, né, Marta? Sem palavras, um momento estasiado, assim, na verdade. Mas antes disso, como sempre, vamos abrir aqui a nossa cerveja pra gente poder começar a falar dessa série que foi foda. Estamos de novo aqui com uma cerveja da Montez. Montez, uma cervejaria da Nova Zelândia que a gente até já falou sobre. A gente já tomou uma cerveja, no primeiro vídeo que nós fizemos, nós fizemos com uma cerveja da Nova Zelândia, dessa cervejaria. Então, aqui, pra não perder tempo, que a gente tem muito o que falar hoje, principalmente da série, se você quiser saber sobre a cervejaria da Nova Zelândia, pode ir lá no nosso primeiro vídeo. A gente fala do The Walking Dead, então aí vocês podem conhecer um pouquinho mais da cervejaria. Então vamos direto pra cerveja, né? Essa é uma American Pale Ale, da Montez, como a gente disse antes, da Nova Zelândia. É só rapidinho, pra quem não sabe exatamente o que é uma American Pale Ale. As Pale Ale são originárias aí da Inglaterra. Das Pale Ale surgiu depois as Indian Pale Ale, ou IPA, porque houve a necessidade, quando essas cervejas começaram a ir pra Índia, e elas não aguentavam o trajeto e acabavam estragando. E pra aumentar a conservação dessa cerveja, foi aumentado o teor alcoólico e a quantidade de lúpulo, que é um conservante natural, e daí surgiram as IPAs. Tendo as Pale Ale e as Indian Pale Ale, depois surgiram as versões americanas, que é a American Pale Ale, APA, ou as American Indian Pale Ale. Então as duas têm suas variações. E o que muda são os lúpulos americanos, que se diferenciam por terem os lúpulos mais cítricos, de frutas mais cítricas. Essa é uma American Pale Ale, mas ela é da Nova Zelândia, então ela mistura lúpulos tanto dos Estados Unidos, quanto lúpulos da Nova Zelândia. Então deve ter aí o cítrico do americano, e o mais frutado, que é o comum da Nova Zelândia. Por ser uma American Pale Ale, ela deve ser mais dourada. Essa daqui tem um teor alcoólico de 5.7, e me diz aqui no rótulo que ela tem 40 de IBU. IBU, pra quem não conhece, é um fator que diz qual o nível de amargor da cerveja. Pra ter uma comparação, as cervejas mais comerciais que nós temos aqui no Brasil, essas que você compra pro seu churrasco, elas variam aí entre 8 a 15 na escala de IBU. Essa tem 40, mas nós temos algumas aí que chegam a 120. Vamos abrir? Nosso abridorzinho, pra não estragar a tampinha. Homem de ferro, fica aí. Eu sempre fico admirada quando é servida a cerveja. Eu fico na expectativa de saber a cor, e sentir o cheiro, e pra mim é sempre linda, linda, dourada. Realmente é bem dourada, tem um tomzinho acobreado assim, no fundo, pra deixar um pouquinho avermelhada. Não fez tanta espuma, mas o copo ideal dessa cerveja é o pint, aqui é o pint deles. Talvez no pint a espuma durasse mais, né? Tem o cheiro cítrico, mas tem muito o cheiro do malte também. Ela prevalece o malte. É, pelo cheiro dá pra sentir que ela vai ser amarguinha. Vamos lá, saúde. Bem suave o amargor. Não é aquele amargor que já na primeira golada, você sente aquele choque bem suave. É, não é tão persistente. Não. Realmente não parece ter 40 de BU, não, parece menos. A gente já tomou cerveja muito mais amarga aqui. Mas é muito boa. Boa. Então, amor, vamos falar do Westworld. Vamos, porque a gente tem muito o que falar do Westworld. E pra início, eu acho que nada mais, nada menos, é realmente parabenizar. Agradecer por esse momento que a gente conseguiu, assim, depois de tantos, né? Porque tantas séries são lançadas, e realmente essa série foi uma série marcante. E eu acho que a gente tem que dar parabéns. Foi não, né? Está sempre. Está sempre, né? Porque eu acho que não acabou, né? E foi o final da temporada e logicamente não acabou, porque até a gente tem muita história ainda pra se imaginar que possa acontecer, né? É, eu acho que vale a pena destacar na série como os episódios foram bem distribuídos. Não teve episódio cansativo. Todo episódio conseguiu levantar mistério, mas ir resolvendo histórias ao mesmo tempo e te manter esperando o próximo episódio. Não teve episódio com encheção de linguiça. Tanto que é uma temporada comparada a outras séries até rápida, né? São dez episódios apenas. Então ela conseguiu entregar qualidade sem precisar ficar enrolando o telespectador, né? Sim, todos os episódios, todas as histórias, assim, muito bem divididas nesses dez episódios. Realmente é uma série que vai ficar ainda no top das melhores pra nós, né? Eu só ainda não coloquei ela na melhor porque eu tenho o trauma do Lost, então eu preciso esperar acabar. Mas por enquanto. Então você que ainda não viu, a partir de agora, spoilers. Nesse episódio final, começamos ali com a Dolores e o Homem de Preto, num diálogo que ficava ao mesmo tempo que confirmava pra gente que ele era o William, de vez em quando eles davam uma rasteirinha, davam uma puxadinha no tapete pra você ficar com dúvida de novo. E é essa... Eu disse que a gente tava falando dessa qualidade de produção, de escrita, de tudo. Bom, enfim, não vou fugir pra isso porque eu fico super tiete e aí eu fico falando toda hora disso. Mas a história do Homem de Preto e Dolores foi desvendada de uma maneira muito legal. Embora a gente já tenha comentado no outro vídeo sobre quem ser o Homem de Preto, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá pra você entender do que a gente tá falando. E comprovou o que a gente já tinha dito, né? Com detalhes e com frases. Mas essa maneira que foi identificado foi muito legal. É, ele começa falando pra Dolores que ela já levou ele até aquele lugar. Aí você fala, opa, né? Ela levou ele até lá. Mostra muito a faca de novo que eu falei dessa faca, olha lá no nosso vídeo. Dessa vez focou muito bem a faca. Mostrou muito a faca. Até a maneira como o William estava puxando o Logan amarrado no cavalo, tava igualzinho. É, os gestos, as atitudes, a maneira, até quando ele, no momento Homem de Preto, do jeito que ele pegava Dolores, quando ele arrastava ela, assim. Tudo igualzinho, né? Tudo com os mesmos gestos. E aí na hora que a gente tá assim, né? Não, é, tenho certeza, tenho certeza. Aí a Dolores fala assim, alguém está vindo me resgatar. E aí você fica na dúvida, será que eles vão colocar isso de novo? Aí fica, eles dão a certeza e aí puxa um pouquinho você pra dúvida. Mas a maneira como eles levaram, que ele foi contando a história do Will, de como ele foi se tornando Homem de Preto, da decepção que ele teve com a Dolores, quando realmente percebeu que ela não tinha a consciência que ele achava que tinha. A vida inteira dele, depois desse encontro com a Dolores, o Will, né? Falando de Will, são as mesmas pessoas, mas a gente tem que falar assim pra distinguir o tempo, né? Ele viveu em busca da Dolores, porque ele realmente se apaixonou por ela, achou que ela poderia ter realmente uma consciência de que eles pudessem, assim, viver isso, né? E ele viveu em busca disso e não desistiu a nenhum instante, mas foi nessa busca que ele acabou se encontrando, na verdade, descobrindo quem ele era, no que ele se tornou. E o próprio William, Homem de Preto, começa a narrar isso e aí ele revela quem ele é. É uma cena super, assim, surpreendente. Ele fica querendo reencontrá-la e buscá-la e tal, mas quando ele a reencontra, finalmente, e ele percebe que ela está dentro do ciclo, o mesmo ciclo que ele a conheceu e percebe que acaba um pouco aquele encanto e ele percebe que ela realmente não é um ser humano, né? Essa decepção dele faz com que ele comece a buscar dentro do parque algo mais, algo diferente, algo realmente real. Acho que essa é a busca dele, essa era a esperança dele no labirinto. Ele fala que queria que os anfitriões pudessem reagir à altura, né? Senão não tem graça, é um jogo ganho. É, ele cita que não teria graça jogando sabendo que sempre eles iriam perder. Na verdade, ele queria desafio, ele queria que os anfitriões reagissem, né? Isso era a busca dele, talvez ele queira encontrar isso no labirinto. Até porque ele achava que depois ele ia encontrar no labirinto o White. É, ele achava que o White fazia parte que na verdade toda a narrativa do White está em cima da própria Dolores, né? É porque... Ela é uma representação do White na narrativa. É, e até porque ele fala, ele cita que o White, ele é o único anfitrião que ele não tinha conhecido, então acho que ele tinha uma esperança de conhecer ele para ter esse desafio de contrariedade, né? Para ver se o White tinha essa possibilidade de matar um ser humano, né? de reagir à altura. Inclusive, quando a Dolores começa a reagir, bater nele na cena, ele manda ela, né? A incentiva ela a matar ele e ela não mata, ele fala, obrigado mais uma vez por me mostrar que você não é real, né? De certa forma, ele está dizendo. Mais uma vez comprovado para ele. Mas será que o White existe? Não, o White é a Dolores. O White não existe. O White seria a Dolores, sim, na verdade. O White seria a Dolores. Isso, inclusive nas lembranças do Ted, que ele tinha do White, agora ele vê que é a Dolores, né? Tipo, é esclarecido. E falando sobre o labirinto, o labirinto se mostrou aquilo que a gente já tinha comentado também no nosso primeiro vídeo do Westworld, que era essa busca pela consciência, né? Não era algo físico, que iria, nem uma tecnologia, nada assim, era algo bem mais filosófico, né? Que iria despertar a consciência de quem chegasse até lá. Então, chegando até lá, ela conseguiu ter respostas que levaram ela a despertar a consciência. É, tanto que o labirinto, assim, fisicamente foi demonstrado por um brinquedo, né? Porque quem criou o próprio labirinto foi o Arthur, que ele até se baseou num brinquedo do filho dele pra busca, pra o encontro do centro do labirinto, que ele desafiou a Dolores a isso. Ele entendeu que o primeiro pensamento dele de que essa busca pela consciência seria numa pirâmide, né? Ele entendeu que não, que seria um labirinto e que esses devaneios, esse acúmulo de improvisações poderia levar a essa consciência. E ele acha que ela já atingiu essa consciência e por isso não quer abrir o parque. Nisso, o Ford discorda dele, quer continuar com o parque e ele, pra tentar impedir que o parque seja aberto, ele faz com que a Dolores mate todos os anfitriões e sabendo que os anfitriões podem ser reconstruídos e ele não, ele pede que ela o mate. Mas até aí é que é o interessante porque ela mata ele de maneira forçada, também com programação. Então, ela não pode ali ter essa total consciência porque ela não teve escolha, ela não teve o livre-arbítrio ali pra agir. O Arnold, na verdade, foi praticamente suicida, né? Ficou naquela encobre-vontade de quem matou o Arnold? Será que, de repente, foi Ford ou coisa assim? Na verdade, ele foi suicida, né? Porque foi, como eu já disse, ele queria arrumar um meio de que o parque não fosse aberto, né? Mas o legal que esse episódio vai demonstrando é que no final o Ford já tinha razão porque a Dolores realmente naquele momento não tinha consciência. Ela não fez aquilo, como eu acabei de falar, de livre-arbítrio, de livre-espontânea vontade. Ela foi forçada. Porém, a morte do Arnold mudou um pouco o Ford e ele começou a também querer buscar essa consciência nos anfitriões. O intuito do Ford mudou a partir de então, né? Não era aquela narrativa criada, aquele jogo criado com que houvesse interação anfitriões e os visitantes. Ele quis mudar o contexto disso, na verdade, para tirar os visitantes de dentro do Westworld, né? Devido a essa visão do Arnold, de saber que eles chegariam numa consciência e do que poderia levar a essa consciência, né? O Bernardo fala para ele, você acha que você vai conseguir segurar a gente aqui? Até quando? Ele fala, não, Bernardo, eu não quero segurar vocês, eu quero te ajudar. Mas ele fala que ele percebeu que o caminho até a consciência vem, ao contrário do que o Arnold tinha achado, vem através de sofrimento. Do tempo, né? E o sofrimento leva tempo para acumular sofrimento. E ele fala para o Bernardo, infelizmente, meu amigo, você precisa sofrer mais para alcançar isso. E a Dolores, nesse momento, está alcançando essa consciência. Ela é mais avançada, né? Ela sofreu mais, né? Pelo jeito. Então ela senta lá na mesma cadeirinha, na salinha onde ela costumava falar com o Arnold. A gente vê que ela e o Bernardo até o momento nem se conheciam. Sempre que mostrou os dois na série era ela e o Arnold. E eles sentam e ela está falando com o Arnold. Lembrando que Arnold e Bernard são as mesmas pessoas também, né? Mais ou menos. É. Ela está falando com ele, com o Bernardo, com o Arnold e ela quer saber quem que é a sua voz na cabeça dela. E a voz é do Arnold e de repente, por um breve instante, a voz é do Ford e logo em seguida a voz é dela mesma. Muito bacana essa série também. E aí, ela percebe, ela entende que essa voz que ela vinha ouvindo não era uma programação. E a gente vê que aquela voz já era a consciência dela passando a existir, começando a existir. muito legal isso. E mais uma prova também, né? Que ela conseguiu encontrar o centro do labirinto. Nessas revelações, tudo mostrando que ela conseguiu encontrar o centro do labirinto. E que, de repente, desperta uma nova Dolores, né? Dolores de vontade própria, Dolores sem programação de nada. E que surpreende no final do episódio. É, e o Ford deixa lá pra ela a mesma arma que ela usou da outra vez pra matar o Arnold. Mas deixa ela com livre-arbítrio. Fala, agora você vai poder fazer de novo, mas conforme a sua vontade, do jeito que você quiser. E deixa a sala. E deixa ela resolver o que ela quer fazer. Em paralelo, ele, muito arquiteto, já tá reunindo todo o pessoal do conselho pra mostrar a nova narrativa dele. E aí, o pessoal do conselho querendo derrubá-lo. E ele já preparou ali toda uma cena pra que a Dolores chegasse ali pra matá-lo. E todos aqueles anfitriões que estavam lá congelados, ele já tinha reprogramado de maneira a ter essa liberdade de agir. E a Dolores fala pro Ted esse mundo não é deles, é nosso. E aí eles passam a ter a liberdade que eles não tinham antes de realmente reagir contra os humanos. É, ao meu ver, eu acredito que Ford ele já teria programado tudo isso ou até mesmo pensado em tudo que poderia acontecer. Até a própria história da Maeve que a gente ainda não conseguiu entrar dentro da história dela que ela vem se mostrando alguns episódios já. Como se ela tivesse vontade própria. Como se ela tivesse reagindo de vontade própria, né? Que ela começou a manipular os outros anfitriões, dar comando. É, a série levou a gente a crer, até por aquela cena que a Maeve tá deitada assim no chão, no meio do labirinto, que ela seria a primeira a tá despertando consciência. Mas a gente ficou na dúvida nesse episódio porque parece que tudo que ela tá fazendo também já foi programado. Até a suposta consciência dela foi programada. O fato dela acordar lá no mundo, o fato dela querer escapar, tudo isso já foi programado. Tanto que mais uma vez entra a questão do Ford ter já arquitetado tudo isso, né? E aí? E aí a Maeve voltou por causa da filha no último instante? Será que foi decisão dela? Será que ela tava programada? Será que o Ford sabia que ela ia até aquele ponto e voltar? Foram cenas paralelas ao acontecimento da escolha do livre e arbítrio da Dolores, né? No momento em que a Dolores mesmo ia falando e acontecendo a cena mostrava a Maeve. de um lado mostrando uma suposta escolha e do outro lado mostrando uma suposta programação, um suposto ciclo que ela deveria cumprir, né? Quem será que tava realmente no quê, né? Resumindo, assim, ao ver que Ford programava tudo isso mas ao mesmo tempo todas as cenas deixaram a gente numa expectativa de será? A Dolores eu posso dizer que com certeza ela atingiu um nível avançado de consciência que ela tá agindo por si só. A Maeve eu já não tenho tanta certeza. É. E a Maeve voltou mas a mulherzinha da tatuagem deixou uma brecha no pós-crédito que ela continuou e pode ter escapado ou não. Fica aí pra segunda temporada. É. A gente pode lançar várias coisas que a gente até pensa que pode ter acontecido. Aliás, pra segunda temporada será que o Ford morreu? Será que tiraria o Anthony Hopkins da série? Um papel super importante pra mim super querido porque eu acho ainda que ele é o mocinho da história. Eu acho. Esse episódio deu a entender isso também. Agora, será que ele não fez uma cópia dele pra que morresse nessa cena? Ou será que realmente ele programou a morte dele sabendo que o Bernard poderia criar um novo Ford? será que ele estava tão do lado dos anfitriões assim que ele iria desistir da vida dele e deixar o Bernard já programado pra criar ele novamente com a mesma consciência as mesmas lembranças assim como ele fez com o Arnold pra que ele vivesse no mundo deles? Aquilo era a vida dele até pelo conselho tentar tirar aquilo dele várias vezes ele nunca... A própria família dele foi refeita os pais tudo foi refeito lá dentro então ele pode realmente estar nessa intensa fica aí a nossa bola jogada pra segunda temporada pra depois a gente falar se a gente tinha razão ou não A gente realmente quer trocar essa ideia até o nosso primeiro vídeo do Westworld foi muito bacana o pessoal comentou também lançou coisas que a gente achou interessante e a gente quer continuar nisso A gente quer ouvir aí o que vocês entenderam o que vocês viram da série filosoficamente inclusive conta pra gente vamos trocar ideia porque essa série realmente foi feita pra isso pra fazer a gente conversar fazer a gente cada um mostrar o seu ângulo aquilo que tá vendo e muito bacana que até assim no começo a gente falando sobre o Westworld a gente tava falando sobre o comportamento humano falando do tratamento do comportamento humano e na verdade não é só isso essa evolução da série foi uma coisa tão fantástica porque não foi só o comportamento humano ou talvez sim porque na verdade quem criou acabou foi humano mas sim também a evolução dos anfitriões assim o androide adquirir consciência e até que ponto chega isso e de repente tudo isso é por culpa do humano que criou toda essa situação então é uma coisa muito fantástica é isso aí gente então assina o canal dá um joinha aí pra gente pra gente continuar na próxima temporada conversando compartilha o vídeo espalha aí pros seus amigos pra gente ter outras teorias pra gente ter a visão de outras pessoas sobre tudo isso é o que a gente tá esperando a gente tá esperando essa reação de vocês e de repente despertar algo que a gente possa comentar aqui também coisas que a gente de repente não percebeu e que tem um outro ponto de vista também o Westworld acabou mas as outras séries continuam logo logo tem mais vídeo e sobre o Westworld a gente se vê na próxima temporada abraço beijo pra acabar amor beijo pra acabar ele ardeu vimenta mexicana vimenta mexicana ardeu essa deixa eu nem passar o bocacá ela ficou vermelha no batom pode falar você ali fizemos nós fizemos com a cerveja da Nova Zelândia dessa cervejaria né que a Tchau, tchau.